Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, no vídeo de hoje Estamos chegando aqui na casa de Dona Dete Pra entregar pra ela aqui Umas bênçãos que veio pra ela, né? Trazer pra ela aqui uma cesta básica Trazer aqui uns presentes Tem calçados, né nego? A casa de coisinha Vamos entregar pra ela aqui agora Aparece o vídeo de hoje aí, pessoal Tô filmando dentro do carro O vento tá batendo aqui Vamos encostar o carro aqui direito Mas de lá Tá na Dete? Tá bom, minha senhora Ainda sobrou ali Aquela careca que eu trouxe, ainda sobrou ainda Ainda sobrou, mas sobrou aqui ainda Cimento também ali Tô chegando, tô embora Bom dia, Dona Dete, tá bom? Tô bem, minha senhora Tô bem, minha senhora Dá um joinha pessoal aqui Boa joia, pessoal Aí, Dona Dete aí Chegou daqui a begoz também, né? Já falou, agora há pouco Pneu furou no mundo completo Nós temos que vir empurrando esse centro aqui É, as espécies, empurrando as espécies É longe, hein? Aí, pessoal, vamos mostrar como é que tá aqui Rebocou lá por dentro, vamos mostrar Entregar as bênçãos para a Dona Dete aqui, tá bom? Deitado ali um pouco Eduardão aí, tudo bom, né, Eduard? Quebrado, nós viemos de lá para cá Do Bananal para lá O pneu furou Aí nós viemos e acabou de chegar Já a pé Se tiver uma hora e pouco, nós viemos Acabou de vir empurrar na bicicleta Por causa de sacola na bunda Eita Vamos mostrar lá a Dona Dete A licença aqui, viu? Tá bom Entrando aqui e mostrar como é que ficou Bom dia, Luiz Tá bom, Eduard? Olha, ela tinha só esse cômodo aqui, né? Antes A cama ficava aqui assim, ó Tinha uma janela aqui, vocês lembram? Já fiz uns vídeos aqui antes Tinha uma janela, a cama ficava aqui E aqui a cozinha dela, tudo junto Era cozinha, sala, né? Quarto, tudo junto E aí fizemos esse cômodo aqui para ela Aí, ó Ela já mudou a cama dela para cá Aí, ó A caminha toda arrumada Agora deu mais espaço Colocou a janela aqui, ó Aqui ela colocou essa cortinazinha, né? Esse pano fez uma cortina Aqui ela tem Essa penteadeira aqui Esse cômodo Aí, ó Tudo rebocadinho, pessoal Porque aqui, ó Protege contra inseto, né? Se for deixar os tijolos Aquele tijolo cru Ficam os buracos E acabam os insetos ali fazendo morada E aqui agora ficou melhor Então, nós quis mostrar para vocês Que fizemos esse trabalho aí Muito obrigado a todos vocês Que fez a doação Que mandou, né? Ajuda O Dandé está muito feliz com a Com o novo quarto Ela tem os colchão aqui, ó Que ela ganhou também Quando chega a gente para cá Vai dormir aqui Ficou bom, Dandé? A senhora ficou ótima, viu? Ficou ótima, o senhor Roberto Melhor do que é isso aqui O senhor gostou? Gostei Ficou bom demais, né? Ficou bom demais Ficou mais largo É, deu mais espaço, né? É, deu mais espaço É E é uma pena que Cleber Não pôde vir domingo, né? Que Cleber ia vir domingo E ia rebocar essa parte da minha aqui, né? É Aí domingo ele não pôde vir Vem só no sábado Eu estava com gente lá em casa também Não pôde vir trabalhar mais ele Aí, Dandé? Nós viemos aqui também mostrar, né? Como é que ficou O cômodo da senhora aí E teve um pessoal lá de Sumaré, São Paulo Teve em casa no final de semana No domingo Esse pessoal lá de Sumaré, São Paulo O moço se chama Mário Deixou lá Um Cem reais Para me comprar uma cesta básica Para a senhora trazer aqui Nós trouxemos, está aqui E o filho dele também Chama Rosimário Mandou para a senhora levar sandália, né, nega? Sandália, uma bolsa Shampoo Shampoo Creme Deus abençoe Mandou para mim, para minha esposa E para a senhora também Na mesma caixa Falou assim, aqui, ó Aberta, para você Para a esposa e para a dona Dete O pessoal lá de Sumaré, São Paulo Agradecer ele aí Chama Mário E o outro é Rosimário Pai e filho Obrigado, Mário Deus te abençoa Pela ajuda que você está me dando Que Deus vai multiplicar o dobro no seu bolso E todos os seus familiares Em nome de Jesus Te agradeço demais E o Rosimário também Que é o filho dele E o Rosimário também Que é o filho Eu agradeço demais Deus abençoa Vamos lá buscar a cesta básica As coisas lá Eu confio até sem palavras É verdade Mas é mesmo É A gente fica tão feliz Que a gente não tem palavras Só tem mais que orar É É, mas é mesmo Só Deus para retribuir, né Deus que é o dono da prática e do ouro Que vai reproduzir Segura-me aqui, né Segura-me lá Chega aqui A sacola Então na primeira Pode abrir O que é que é que é que é Eu já não vim com ela, hein 1,78 É Essa aqui mesmo, né É É Acho que o rapaz Falou para a senhora Obrigado Ó Rosimário mandou Rosimário, muito obrigado Rosimário Deus abençoe mesmo Nós ficamos muito felizes Aí mandou também Esses potes de creme Esse aqui é creme de cabelo, né É Creme de cabelo Xampu Ó E a bolsa para Tá bom, 12 pessoas E a bolsinha também, ó A sobrinha cheia de dinheiro E lá para o Jaíba Pronto Meu Deus, que lindo Olha que bolsa bonita, pessoal Ó Sim Ela entra dinheiro lá para o Jaíba Gastar no Jaíba Né, Dandeto Tá bom, agora eu tomei um pouco É, Dandeto É da senhora Tá bom Vai ficar cheirosa Sandália nova Não é? E com a bolsa nova também Bolsa nova Agora eu tomei um porchat dela Olha aqui, pessoal A Dandeto está falando Que o creme chegou na hora certa É Que esse aqui é o dos da minha Lá da minha casa Pelo da minha linha Da filha dela de Jaíba No saquinho assim Esse é o creme de cabelo É o creme de cabelo Então agora só tem aquele potinho Lá E é tão cheiroso É de mandioca, né, negra? Ganhou o creme de cabelo Vem dois potinhos Foi para minha esposa E para a senhora Tá bom Deus abençoe, Rosemario Rosemario Oi, rapaz, abençoado Muito obrigado mesmo, viu? Você e seu pai Você e seu pai É Tá bom, pessoal Então nós vamos fazer isso aí No vídeo de hoje Mostrei como é que ficou o cômodo aqui, né? Estou lá dentro Rebocou No sábado o pedreiro Vim aqui e trabalhou Eu não vim trabalhar Porque eu estava com o pessoal lá em casa, né? Lá de São Mateus, né? Que o pessoal estava lá É Domingo tem um pessoal também lá de Sumaré Mas o PD estava trabalhando aqui Fez o serviço aí Né? E aí vem essa doação Porque nós trouxemos a Donandete aqui Muito obrigado a todos vocês Que estão até agora vendo nossos vídeos Forte abraço Até o próximo vídeo Forte abraço aí, viu? Até o próximo Obrigado Tchau, pessoal Deus abençoe, de coração Obrigado Obrigado Com Deus Tchau Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau